Fala, filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Cara da Brasil. No vídeo de hoje, você vai conhecer a história do Tiago, um seguidor inscrito do canal que conseguiu quatro entrevistas de emprego através de feiras de recrutamento que nós divulgamos aqui no canal. Inclusive, nessa data de hoje que eu estou gravando, New Brusque está aí com uma equipe com recrutadores em São Paulo fazendo entrevista e vários dos nossos seguidores receberam convite para participar. Em breve também, se você não foi escolhido, não fique triste, tá? Para a província de New Brunswick, porque em breve a província de Piai estará no Brasil também recrutando brasileiros. No final desse vídeo, eu vou deixar aqui um link para você assistir o vídeo e fazer a sua inscrição. Outubro, Grupo Ervi também estará no Brasil. Em novembro, a província do Quebec estará de volta. Gente, nunca teve tanta chance para você conseguir uma job offer como agora. Se você constrói o seu tripé, se você sabe os caminhos da missão de job offer, você irá ter sucesso nisso aí. E antes de irmos para o vídeo, filhão, quero dar uma dica para você que está começando o seu projeto Canadá. Não sabe qual o melhor caminho para você e para a sua família? Entre em contato com a Gol Norte. A Gol Norte é a agência de migração parceira do Canadá Brasil. Eles têm uma equipe preparada e especializada para traçar a melhor rota e a melhor estratégia para você. Baseado no seu nível de inglês, baseado na sua área profissional, no seu nível educacional, eles irão fazer um mapeamento completo e te apresentar as melhores opções, os melhores programas de migração que irá se encaixar dentro do seu perfil. Envie um e-mail para canadabrasil.com agende a sua consultoria e esteja preparado para iniciar a sua jornada rumo ao Canadá. Bom, filhão, então é isso. Vamos chamar aqui o Tiago. O Tiago é o nosso convidado e ele vai compartilhar a história dele aí com vocês. Seja muito bem-vindo, Tiago. Bom dia, filhão. Tudo bom? Bom dia, bom dia, meu querido. Prazer enorme ter você aqui. Muito obrigado pela sua presença. A gente fica muito feliz de você ter disponibilizado aí. Contar um pouco da sua história, da sua trajetória e como você conseguiu essas entrevistas, como você conseguiu a Job Offer. Eu tenho certeza que vai agregar muito na vida das pessoas que nos acompanham e vai inspirar também a vida deles aí. Bom, prazer falar com vocês. O prazer é nosso aqui, meu e da minha família. Meu nome é Tiago, tenho aí 35 anos. Sou aqui de Petrópolis, Rio de Janeiro. E assim, tudo começa com a minha esposa, a Rochelle. Ela que te encontrou no Instagram, principalmente no YouTube. Eu já tinha desistido do processo. Eu já tinha entendido que não era pra mim, porque sou engenheiro, formado, com experiência somente na área de engenharia. Passei boa parte da minha vida ou dando aula ou com engenheiro. Então, eu já tinha entendido que o processo era muito complexo pra mim. Desanimei. Mas ela te encontrou, me falou de você. O primeiro vídeo que eu te vi foi você caminhando na rua, no monte, tu tava no inverno, no inverno tinha... Tava começando a nevar. Eu não me lembro exatamente o nome do vídeo. Mas você vinha falando que era possível. E a partir dali, eu literalmente devorei o teu canal. Eu já assisti todos os vídeos desde o início, porque eu sou meio metódico. Então, eu comecei a assistir desde o início. Desde o primeiro. Desde a sua entrevista. Desde o momento que você falou, quando você recebeu. Lá, sentado na cadeira, sentado no Brasil. Até o final. E aí, quando eu consumi todos os vídeos gratuitos, né? Que estavam ali, eu entrei no VIP Club. Então, assim, muito obrigado. Eu não tenho palavras pra descrever o trabalho que você executa. Tá? Porque realmente, se não fosse ali as tuas mensagens ali, o que você explica, o que você ensina, mesmo entendendo que, talvez, pra mim, a Jobbioa fosse um processo mais complexo, não é impossível, né? Prova que tô aí. Não é impossível. Mas, através do que você compartilha e explica, ensina e mostra, eu consegui chegar, né? Achar o meu cavalo selado. Amém! O objetivo do canal é esse, né, Tiagão? É, primeiro, levar a informação correta. A gente nunca fala, igual você falou, que é fácil, né? Porque não é fácil, né? Mas a gente mostra que é possível. E a gente vai mostrando, né, as possibilidades, né? Porque, às vezes, colocar... A Claudinha sempre fala, a gente nunca pode falar que a pessoa não irá conseguir. Por quê? Primeiro, porque Deus pode abrir uma porta pra ela. E, segundo, que tem várias vertentes, né? Tem vários caminhos que podem te levar. Ah, você tava falando que era da área de engenharia, né? Uhum. Isso aí. Então, às vezes, as pessoas ficam até, olha, eu sou engenheiro, então eu não vou conseguir exercer como engenheiro lá, então acabou pra mim. E não é bem assim, né? Não. Não é. Não é bem assim. É, obviamente, vai exigir de você um... É tudo que você fala sempre. É o tripé, tá? É o tripé. E você precisa ter isso muito claro em mente. As coisas podem acontecer de forma diferente? Podem, né? Antes disso, né? Eu não agradeci ao Senhor, né? Porque a Ele é toda a honra e toda a glória, porque se eu fosse por Ele, isso não estaria acontecendo. A gente entende que a gente tem um propósito a ser estabelecido no Canadá. E a Ele é toda a honra, né? Depois eu agradeço a minha esposa, depois eu agradeço a vocês. É isso aí. Com certeza. Mas voltando ao tema aqui, a questão do tripé. Esse é o ponto-chave, entendeu? Eu acho que... Depois a gente vai entrar na questão de como foi, como foram as etapas, né? Mas o fato de você ter o seu currículo estruturado para aquela posição, você ter uma boa coveléria também para aquela posição, você ter o idioma, entendeu? Você ter a tua formação ali, pelo menos no segundo grau, ter a sua formação que é necessária. Isso te leva para algumas possibilidades, né? Inicialmente, eu como engenheiro, depois de começar a assistir teu canal, eu entendi que a probabilidade era mais baixa, né? Mas eu entendi quando você falou que existem áreas correlatas. E como engenheiro seria muito difícil, porque existe uma questão de validação da sua profissão. Ela é uma profissão regulamentada. Mas, entendendo esse processo, existem vagas correlatas. E as empresas estão interessadas no teu conhecimento, não tanto no teu título. Entendeu? E aí foi o que eu fiz. Eu comecei a buscar e tentar entender isso. Tentar entender como é que isso funcionava. Mas, era muito difícil. Então, é um processo que às vezes você desiste porque leva muito tempo. Ou a sua hora não chegou. Então, o que eu fiz? Eu estava inclinado a ir pelo college. Eu acabei me preparando, começando a me estruturar para o college. mas, né, aí vendo aí as divulgações aí das entrevistas, das feiras, né, cara, que é muito importante. O pessoal está antenado aí no canal, entender as feiras e se inscrever nas feiras. Está preparado, obviamente, não é se inscrever de qualquer jeito, mas se inscrever, cara, acreditar que pode ter uma oportunidade é fundamental. É fundamental. Mesmo que às vezes você ache, hum, não vai dar certo. Se inscreva, não tenha medo, tá? Vença o medo. Acho que o passo é esse, é vencer o medo, né? Exato. Eu tive aí duas oportunidades, né, em duas, um processo que eu fiz aí, mas é isso, é se preparar para aquilo que você está vendo, para as possibilidades e não ter receio. Se inscrevam realmente, porque você pode não ser chamado agora, tá? Mas, num momento certo, quando você aprender, entender como faz o currículo, entender como, como você precisa se, realmente se mostrar, pode ser que a sua hora chegue. Sim. É aquilo que a gente sempre comenta com o pessoal, tem coisas que são óbvias, mas que as pessoas, às vezes, elas não entendem, né, Tiagão? Então, você falou aí do resumê estruturado, né? A gente sempre fala para não ficar, não é simplesmente, ah, pegou aquela vaga ali, pega o resumê no padrão brasileiro que a pessoa tem e dispara ali, às vezes, ah, mas eu estou mandando um monte de resumê e não está acontecendo nada. Então, eu sempre falo, cara, você já se perguntou que você pode estar fazendo alguma coisa errada também, né? Que tem alguma coisa ali que não está encaixando porque ninguém te dá um retorno. Então, são várias coisas que envolvem o processo, né? E que podem levar a pessoa a ter o sucesso de uma forma mais rápida ou, às vezes, nem conseguir por causa desses pequenos detalhes que as pessoas não se atentam, né? Então, é bem bacana você fazer essa colocação e em relação às profissões também, né? Fazer as adequações, pegar algo correlacionado, né? A sua área que você trabalha, a sua área que você tem experiência, que aquilo pode ser utilizado numa outra função que, de repente, essa função no início não vai ser uma função a qual a pessoa deseja, talvez, né? Mas é uma porta para ela entrar na empresa, mostrar o conhecimento dela, né? E garantir, conquistando o espaço e, automaticamente, a gente sempre fala que a gente vê os nossos seguidores fazendo isso, as oportunidades surgem, sabe? Dentro das organizações que eles estão trabalhando. Pessoas que chegam e com três, seis meses aqui, a pessoa, ela já conseguiu uma função melhor porque ela já mostrou que ela está fazendo algo um pouquinho a mais ali do que a maioria do pessoal que está dentro da fábrica, sabe? Então, é bem importante isso aí, tá? Deixa eu só ver um negocinho aqui. Então, você falou aí, você é casado, né? Com a Rochelle, né? Isso. dois filhos, a Luísa e o Gabriel. Gabriel. Isso aí. São dois quatro. A Rochelle, como é que foi esse negócio? Como que começou esse negócio do Canadá e que nós acabamos num... É uma história grande, né? Porque, assim, como eu volto a dizer, eu entendo que Deus, ele une propósitos, tá? Deus une propósitos. Então, eu sempre tive interesse de ir pra fora do país, sempre tive, desde a minha adolescência. e eu tinha dois países na minha mente, né? Eu tinha ali o... A Alemanha, como uma grande... Um grande desejo e o Canadá. Bom, acabou que, na minha vida, as coisas foram caminhando, eu não conseguia... Pensei nisso. Quando eu conheci a Rochelle, a Rochelle também tinha esse interesse de ir pra fora, de buscar, né? Um sair do país e tal, mas aí vieram os filhos. As coisas não foram pra frente, né? Não avançaram. E quando, em determinado tempo, a gente falou, olha, vamos começar a botar isso, vamos fazer funcionar? Aí, vamos. Aí começamos a pesquisar e fazer as coisas de forma aleatória. E eu vi que era muito difícil. Eu falei, não, isso não é pra gente, cara, olha só que difícil. Vamos levar os filhos pra fora. Que maluquice, não vai dar certo. Poxa, eu não me sinto seguro com o inglês. Não, não sei o quê. Ah, vamos fazer. E aí eu fui cozinhando a Rochelle. Literalmente cozinhando a Rochelle. É. Eu coloquei ela em boi-maria. Aham. E ela percebeu, né, ela percebeu que eu tava, tava ok, vamos fazer sim. Vamos. Sabe o que você vai fazer? Vamos fazer? Vamos. Sim. Vamos marcar? Vamos. Isso. E até um belo dia, teve uma virada de chave. Isso foi, foi de 2021 pra 2022. E a gente decidiu, falou, cara, vamos realmente colocar as coisas que são necessárias pra fazer, botar no papel. Então ali eu comecei a estudar inglês. De verdade, não de mentira, tá? É aquilo que normalmente os brasileiros fazem, né? É. Não adianta. Estudam o inglês a vida inteira. É, não adianta, cara. Não adianta você fazer por fazer. Não adianta. Não adianta. Você tem que estudar inglês igual você torce o time de futebol, entendeu? Sim. Com vontade, com empolgação. Você tem que estudar realmente e colocar em prática, cara. E colocar em prática. Eu nunca tive segurança de falar com alguém, mesmo em inglês sendo brasileira. E não fui bem. Várias entrevistas que eu já fiz pra outras oportunidades no Brasil fazendo entrevista em inglês. Então fui bem. Então fui bem. Então, aí eu comprei o curso da C. Certo. Comprei o curso dela. Né? A C é professora, a professora que a gente fala aqui no canal, né? Que é parceiro do Canadá Brasil. Isso, isso. Top, top, top. Top, Erson. Bacana demais. Fantástico. É bom a gente ter esse feedback assim, espontâneo, porque a gente já, a gente fala, mas às vezes as pessoas não entendem, né? O método, se você aplicar o método e dedicar e fazer, os resultados aparecem, né, Thiagão? Aparece. E o método dela é muito legal. É muito legal. É muito legal. Aí, enfim, aí eu fui pra primeira entrevista que eu fui fazer realmente com uma pessoa de New Brunswick. Fui fazer. Foi a minha primeira. Eu tava desesperado, porque eu tava, assim, suando frio. Suando frio. E aí, depois de terminar a entrevista, a minha me perguntou, há quanto tempo você fala inglês no final da entrevista? Eu falei, bom, depende. Eu falei pra ela, depende. Realmente, falar, falar tem uns seis meses. Assim, que eu realmente comecei a botar em prática a ela. Poxa, muito interessante. É fácil te entender. Bacana. Não é que eu falasse certo. Você falou certo, perfeito. Mas é fácil te entender. Então, ou seja, o curso realmente fez diferença. E outra, eu peguei aquela promoção que tu lançou lá do Cambly, uma época aí no canal do Cambly, aproveitei, me apertei e comecei a fazer o Cambly também. Pra, né, destravar. Então, nesse processo eu fiz... Destravar é a sala. Exatamente. Eu fiz a C pra poder aprender, estudar realmente e o Cambly pra poder treinar. então as dicas que você deu, eu usei. E aí eu consegui e esse foi o feedback que eu tive da primeira entrevistadora em inglês. Muito legal, cara. E realmente, a gente fica muito feliz, né, com os resultados, assim. A gente costuma falar o seguinte, aqui no canal a gente já recebeu várias propostas, sabe, de parcerias, de várias coisas. mas nós temos essa responsabilidade de mostrar pro pessoal que nos acompanha, primeiro, apenas aquilo que pode ajudar ele a chegar aqui no Canadá, tá? Então, se for fora dessa área pra gente, de repente, comercialmente poderia ser interessante, mas não vai trazer um retorno pra vocês. Então, se não traz retorno pra vocês, Deus vai abrir uma outra porta com outra coisa que vai abrir e dar oportunidade pra vocês melhorarem e conseguir os objetivos e, de certa forma, nós também sermos beneficiados, né? Então, o nosso ponto principal é esse aí. E você falando isso aí só mostra que realmente faz sentido, né, todas as coisas aí que nós estamos fazendo e a gente fica tranquilo, olha, nós não estamos fazendo nada errado, estamos realmente fazendo aquilo que tá dando resultado e que tá beneficiando o pessoal que nos acompanha aí. Gente, sigam as dicas do Cláudio, tá certo. dá certo. Top demais. E, deixa eu te perguntar aqui, você falou que conseguiu duas entrevistas, né? Na verdade, foram uma, duas, três, quatro. Quatro entrevistas? Em dois, em dois, digamos que em duas feiras diferentes, mas foram no total quatro, quatro entrevistas. Então, vamos por parte. Essas primeiras aí, porque você agora, né, depois das conversas, você falou que tá indo através de uma específica, né, de uma empresa específica que foi de um evento específico. Isso. Foi isso. A primeira, como que aconteceu isso aí? Foi feira também, de recrutamento, como é que foi? Na verdade, começou com a divulgação de vocês, a movimentação, né, da empresa aí de New Brunswick, na verdade, de todo o Atlântico, né, ela é bem grande aí, eu não sei se eu posso falar o nome dele. Pode, pode falar. Que é o Grupo Irving. Então, teve uma movimentação bem grande ali do Grupo Irving em relação à vinda deles no Brasil, mas inicialmente não estava, a vinda deles em abril, tá, em abril desse ano. Certo. Mas eles estavam movimentando algumas posições de uma unidade, de uma divisão deles que nunca tinha vindo no Brasil ainda. Que normalmente vem a divisão, né, da parte de operação de corte de madeira e produção, mas veio a divisão de papel e celulose. Entendi. Que é uma outra divisão do Grupo que é um processo ali um pouquinho mais pra frente. E eles, a primeira vez que eles viriam, mas inicialmente eles estavam, né, decidindo se viriam ou não, mas abriu uma, né, eu comecei a seguir a Irving através de vocês quase dessa feira, né, fazendo errado inicialmente, tentando me encaixar como operador. Depois eu vou falar, pessoal, só, eu preciso entender o seu perfil, não adianta você querer se enfiar em qualquer coisa, não rola. Não rola. Então, assim, eu comecei a acompanhar muito ali o pessoal ali da Irving e apareceu, né, numa oportunidade de a gente se inscrever numa posição que era da área de engenharia. Ponto, apareceu. Apareceu uma posição lá da área de engenharia. Vocês falaram dessa posição no canal. Sim, a gente sempre está anunciando, né, inclusive agora em outubro eles estarão novamente aí no Brasil com algumas posições. E aí eu falei, opa, aí eu fui lá dar uma olhada na descrição e falei, cara, essa posição é pra mim, é a minha experiência. Falei, é só eu. Porque eu falava da parte de engenharia, da parte de instrumentação, trabalhar com caldeira, só que eu não tinha noção de que caldeira eles estavam falando, né, era uma caldeira de processo químico, de recuperação de celulose, não uma caldeira industrial comum, né, onde que é a minha formação, a minha última experiência. Mas naquela hora brilhou os olhinhos, né, eu falei, caraca, é isso. Aí eu fui, entrei no perfil ali da profissão de celulose, fui na vaga no Job Bank, achei uma vaga parecida, aí vi o que eles estavam buscando, aí fui lá, fui no NOC, pesquisei NOC, fui escrevendo, cara, meu currículo, e tal, e mandei lá pra onde você tinha indicado, mandei. Aí fiquei esperando. Aí o pessoal entrou em contato comigo, falou, olha, vamos fazer, vamos marcar a entrevista, vamos marcar a primeira sequência de entrevistas online, né, e aí foi aquilo que eu tava te falando ali um pouco ali, eu fui fazer a minha primeira entrevista online com uma pessoa que só fala inglês. Eu suava, Claudio, eu suava, nossa, pavorosamente, pavorosamente, pavorosamente. E eu falava com a Rochelle antes, falei, não vai dar certo. Não, não vai, vou embananar, e vou embananar, e vou embananar, mas falei, vamos assim mesmo, que agora tem que ir, não adianta, agora tem que ir, não tem como dar ré, tranquilamente, ladeira abaixo, ou melhor, foi online, vamos embora. Oi? Foi online. Foi online, foi online. Fiz a entrevista, foi muito bem, super positivo, foi legal, a pessoa foi muito simpática, e ela gostou, e ela falou, olha, gostei muito, foi aquilo que eu falei do inglês ali, vou te recomendar para a próxima fase, e a gente vai entrar em contato, e puf, fiquei esperando, na próxima fase. Nesse meio tempo, tu comentou sobre, né, fez um, acho que um story, tu comentou sobre, o Quebec Intense, foi nosso, sobre a feira, se eles viriam aqui no Brasil. Nós divulgamos o Quebec Intense também. Isso, que eles viriam no Brasil também, mais ou menos nessa, nessa época, em abril. E aí, a Rochelle viu, a Rochelle viu, falou, pô, se inscreve. Eu falei, mas eu não falo francês, mulher, não me vou, eu não falo francês. Como é que eu vou me inscrever para uma vez? Ela falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos olhar as posições, vamos ver se tem algo, vamos ver o que eles pedem, e você se inscreve. Se você conseguir, se você puder, ok, mas vamos fazer? Falei, tá bom, obedecendo a Rochelle. O não já está, o não já, o não já está, o não já está, aí, e a espera lá da Irving ia acontecendo, estava aguardando, não tinha ainda, não tinha resposta nenhuma. Eu falei, beleza, vamos fazer igual o Fion fala, não vou ficar escolhendo o cavalo não, o cavalo passa, a gente tenta selar ele. É isso aí. Não vou ficar, não, aí beleza, fiz a entrevista, fiz a entrevista, desculpa, fiz lá, montei o meu, vi as posições primeiro, antes de montar o meu currículo, dei uma olhada ali, nas posições que estavam, flutuando dentro do, porque assim, quando você entra no Quebec Intex, você tem que montar o teu perfil, teu currículo, tá? E aí, você precisa saber muito bem qual é, é aí que eu falo, não adianta você se inventar, querendo, eu faço qualquer coisa. Não, não é assim, lá você vai definir um perfil e você vai se inscrever para as posições. Então, você tem que entender bem o teu perfil e entender o que as empresas estão buscando. E aí, eu olhei para as empresas que estavam ali, a maioria das empresas, vi quais eram aquelas que estavam mais próximas do meu. Agora voltou, agora voltou. Voltou? Voltou. Então, ali no Quebec Intex, voltou? Ali no Quebec Intex, você precisa, você monta um perfil, você monta um perfil, então não adianta você falar assim, ah, vou me inscrever, por exemplo, para operador de máquina, mas teu perfil é da área de Material Handler, por exemplo. Não rola. Você não tem como botar vários perfis, entendeu? Você monta um perfil. Então, o que eu fiz? Eu entrei, vi todas as vagas, vi o que tinha realmente mais próximo da minha experiência profissional. Achei várias áreas, assim, várias posições, não de engenheiro, algum assim, até, da área mais próxima, digamos assim, mas não engenheiro. E fui olhando ali o processo, e eu vi, opa, com essas vagas que estão aqui, com essas posições que estão aqui, consigo usar a minha experiência profissional, vou escrever o meu resumir aqui dentro, dessa forma, buscando essas posições. Então, fiz lá direitinho, tudo lá, tive que fazer em francês, tem que fazer em francês. Então, resumir em francês, cadastro em francês, tudo certinho. Você pode fazer os dois, mas se você vai para o Quebec, e você não se esforça para fazer em francês também, você perde ponto. Sim. Entendeu? Você faz os dois, mas você tem que, você tem que, enfim, é uma estratégia, você sabe que você está se inscrevendo em uma profissão francesa. Né? Então, eu fiz isso, e aí, você me inscreve em cinco vagas, cinco posições. Cinco. Quatro deram retorno. Tá? Quatro deram retorno. Três me chamaram para entrevista, em São Paulo. Ou seja, as feiras funcionam. Não adianta você não acreditar, ah, não vai dar certo, eu não vou fazer. Cara, se inscreve. Se você seguir os passos, se você realmente entender. Cara, o que tu fala, filhão, o que tu fala? Se você entender o processo, se você fizer, se inscreve. Pode não acontecer. Pode não acontecer. Mas, mesmo que você, na tua mente, pense, isso é impossível. Porque isso passa na tua cabeça. Sim. confia, porque as feiras funcionam. Então, o que aconteceu? Recebi retorno de três empresas, uma me deixou no banco de reserva, né? O boto falou que cadastrou meu currículo na base de dados, mas não me chamou para entrevista, e três me chamaram. Então, três do Quebec Intect chamaram para entrevista, então. Isso. E aí, estava rolando aquela ainda lá de New Brunswick. New Brunswick. Isso é o nível de francês aí, nessa época? Zero. Zero. As vagas pediam inglês intermediário e francês intermediário. Ah, tá. E aonde eu me escolhei? Né? O inglês. Bom, não tenho francês. Deixei isso claro, porque quando eu montei meu currículo, eu botei que meu francês era zero. Cara, não minta no teu currículo. Não faça essa bobagem. Não faz isso. Então, assim, eu fui muito transparente no meu currículo e falei que meu francês era zero. Ponto. Né? Botei ali meus idiomas, eu falava espanhol, o inglês, mais o francês, zero. Botei lá, estou estudando. Porque aí, nesse momento, eu comecei a estudar francês de algum jeito. Porque eu já entendi que seria necessário. O tripé é necessário. Então, ali eu comecei a estudar francês. Mas, pra entrevista ali, realmente, eu não tinha francês ainda. Não tinha. E aí, eu vou mostrar a dificuldade que isso foi. Né? Enfim. Lá mais na frente, eu te conto como é que foi lá no meio das entrevistas. Mas, o inglês existia. Eu não me inscrevi pra nenhuma vaga que só pedia francês. Porque eu já sabia que ia ser eliminado. Entendeu? Já sabia que ia ser eliminado. Não adianta. Entendeu? Então, todas as vagas que eu me inscrevi tinham o inglês intermediário. Então, eu atendia a esse requisito. Entendeu? Aí, você fez isso aí, recebeu esses três convites. E como que foi aí o processo aí de entrevistas? Como que rolou isso aí? Conta pra nós aí. Ah, então. Foi interessante, porque, nesse meio tempo que eu me inscrevi pro Quebec Intet, o grupo Irving respondeu, marcando a segunda fase das entrevistas, em São Paulo. No dia, acho que foi dia 21, se não me engano, de abril. 20, 21 de abril, alguma coisa assim. Ali nas últimas semanas. Eu sei que o que a McImpact marcou na semana seguinte e a Irving marcou na semana anterior. As duas entrevistas presenciais em São Paulo. Bom, não sei, eu posso falar primeiro da Irving o que aconteceu primeiro e depois eu falo da... Sim, pode falar. Da Irving. Da Irving, eu fui pra lá, foi muito legal. Eles fazem como se fosse um evento, mesmo uma feira. Eles fazem uma abertura pra todo mundo que está interessado e olha, quem não foi chamado pra uma entrevista do grupo Irving, mas está lá cadastrado pra participar da feira, do evento ali, pra entender como funciona, vale muito a pena. Tá? É um canal muito grande. Eu vi pessoas ali que só estavam inscritos pra parte de introdução, que ali, com o tripé pronto, conseguiram o encaixe porque alguém faltou, eles conseguiram o encaixe e aí eu só tive contato pra saber se a pessoa conseguiu ou não, mas ela conseguiu fazer a entrevista. Falhou, falhou aqui, esse pedaço aí. Você falou, falhou na hora que você falou assim que foi lá, aí é um evento mesmo, né, presencial, lá no pessoal da Irving, eles promovem, aí continua. Então, aí é um evento que eles promovem, tem uma sessão que eles chamam Sessão Aberta e vale muito a pena o pessoal ir nessa sessão aberta. Por quê? Teve pessoas lá, Truck Drivers e Material Handlers, se eu não me engano, que não estavam agendados pras entrevistas, não conseguiram, porém, estavam com o tripé pronto, estavam ali com o ECA, com o Wilds, né, dozeitinho, com o seu currículo bem montado e na hora ali conseguiram se encaixar porque pessoas faltaram, então eles conseguiram se encaixar. Vale muito a pena ir no evento, mesmo que você for pra conhecer, porque pode aparecer os vídeos. E a chance, né, que a pessoa tem também de estar fazendo um network, de estar se vendendo ali, de estar conhecendo uma pessoa que às vezes aquela pessoa foi chamada pra entrevista, né, a pessoa tendo sucesso ali, você tendo conexão com essa pessoa, essa pessoa pode te indicar futuramente. Exatamente. E essa é outra possibilidade, igual você falou, você tá ali pronto com o tripé, você se apresenta e naquele momento pode acontecer da pessoa, opa, você é o profissional que a gente tá precisando, né, então por que não entrevistar você também, né? Vou dar um exemplo, tá? Na sessão aberta, hoje, as divisões, as pessoas responsáveis estão na sessão aberta e eles permitem que as pessoas que estão assistindo façam perguntas. em alguns momentos, várias pessoas fizeram alguma pergunta e aí a pessoa da divisão perguntou, mas você tem o IELTS, você tem o ECA? Na sessão aberta. Para que você venha. Ou seja, eles perguntam e aí se você tem, eles falam, peraí que a gente vai conversar com você. Então assim, vá preparado, vá assim, não fui chamado, eu não vou na sessão aberta não. Não, não, não. Vai sim. Vale a pena. Não estou dizendo que você vai ser chamado para ser a divisão de vista, mas acontece das pessoas, você está ali direto falando ali de cara a cara, tem várias dinâmicas que acontecem ali dentro, você tem a oportunidade de, de repente, de falar com a pessoa ali, fazer uma pergunta inteligente, entendeu? Realmente se mostrar, falar, quem não é visto não é lembrado. Você faz uma pergunta inteligente para um recrutador dessas divisões, o cara fala, opa, peraí, esse cara ali fez uma pergunta interessante. O que pode acontecer? O cara vai lá, toma aqui meu cartão, depois entra em contato comigo. Exatamente, exatamente. Aí você fez essa entrevista, aí você fez a entrevista nesse evento. Fiz a entrevista diretamente com a divisão técnica, aí já foi uma entrevista mais técnica, e eu já estava mais tranquilo, passou mais um tempinho estudando ali com a C, com o pessoal do Cândido, eu já fiquei um pouquinho mais tranquilo. Ah, então, é verdade. A Rocha está me lembrando aqui que eu fui chamado para uma outra entrevista também, que eu não estava esperando. É mesmo? É, que foi da Irving também, mas para outra divisão, só que eu fui chamar, não sei porquê, me foi encaixado para, eu estava em São Paulo, mas me foi encaixado para a Bahia. Entendi. Aí eu não podia, entendeu? Até foi com ela. Então, assim, teve esse processo da própria Irving ali dentro, uma outra divisão, aproveitou ali, e parece que compartilharam, enfim, não sei como é que funcionou, mas aconteceu isso. Bom, fiz a entrevista técnica, fui bem, assim, acredito que fui bem, até o pessoal falou, ah, não, legal, bacana, entendi o seu contexto, tudo mais. O recrutador era até Uruguai, não era nem Canadense, a pessoa responsável pela área técnica era Uruguai. Entendi. Foi bem interessante, assim, a entrevista, e mais uma vez, inglês é a ponta da língua, precisa, não precisa falar perfeito, gente, não é aquele negócio, ah, vou falar perfeito, conjugar tudo certo, não, 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 é se fazer claro, é saber se comunicar, procuram isso. Bom, nisso, vim embora, aí, tinha semana, outra semana seguinte, né, custo de novo pra ir em São Paulo, fazer de novo, aí eu comecei a reclamar com a Rochelle, falei, ah, não vai dar certo, tem um negócio de França, cara, aí eu fui, eu fui, fui, muito contra gosto, fui de novo, pro Querec Intense, e fui reclamando, falei, caraca, Deus, pô, tô vindo pra cá gastar dinheiro, vocês moram aonde mesmo, Tiago? Eu moro em Petrópolis, no Rio de Janeiro, Petrópolis, no Rio, fica aqui a 60, 80 quilômetros da capital, certo, é uma cidade serrana, né, uma cidade da área serrana, e aí, pertinho de Juiz Fora, é, um pulo de Juiz Fora, é, e aí, fui de novo, fomos pra lá, e fui reclamando, tá, fui reclamando, cheguei lá reclamando, cheguei reclamando, muito organizado, o evento do Quebec Intense, um pouquinho diferente, ele é um evento, um evento mesmo, tá, uma, uma feira, vou te falar que é uma, foi num hotel grande em São Paulo, uma feira grande, e cheguei lá, você faz, pertenciamento, tudo mais, as pessoas podem ir lá também, pra ver uma orientação, se você quiser fazer uma orientação, não necessariamente, ser ali uma, convidado pra entrevista, mas você pode estar ali, porque tem pessoas ali, oferecendo cursos de inglês, a pessoa da Arcana, ainda tava lá, então, tem uma série de divulgações ali, de informações interessantes, cheguei, fiz a minha, minha inscrição lá, fiz o meu presenciamento, e a primeira pessoa que eu encontro, quando eu entro, veio falar comigo, bonjour, como tá, aí eu falei pra ela, assim, não sei falar francês, só falo inglês, desculpa, aí você falou em francês, já lhe parou francês, ou você falou em inglês? só falei bonjour, e em inglês, eu já falei, olha, eu não falo, não é, I don't speak, I don't speak French, sorry, only in English, aí ela falou, aí ela falou, respondeu em inglês, eu falei, poxa, mas você veio pra uma província, né, pra um evento de uma província, pra falar francês, e não fala não, vocês? Eu falei, pois é, mas eu expliquei isso no meu currículo, mas mesmo assim, eu fui chamado, aí ela falou, olha, então, você tá estudando? eu falei, tô, comecei a estudar francês, ela falou assim, então fala isso, demonstra que você tem interesse no francês, que você começou a estudar, que você tá se dedicando, que a sua intenção é realmente aprender a língua, deixa isso claro nas entrevistas, falei, obrigado pela dica, né, e aí, é, funciona assim, você entra, né, num salão, imagina um grande salão, aberto, é bem assim, uma área bem aberta, bem grande, e tem várias mesas, e os estandezinhos, os banners das empresas por trás das mesas, e todas as empresas estão ali dentro, todas, 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 todas as empresas estão ali dentro, e é assim, os candidatos estão ali, e vão de, né, se você tem uma entrevista marcada, você busca a tua, você identifica o banner da tua empresa que te convidou pra entrevista, e você vai lá, senta lá e faz, tem um horário marcado, você senta lá e faz, e você sai dali, e vai pra outra, e assim vai, então você tem a oportunidade também de abordar, as outras empresas, os outros estandes, né, digamos assim, isso aí, tinha até na minha, na primeira entrevista que eu fui fazer com a primeira empresa, tinha até um haitiano, é, aguardando ali do lado, esperando pra ter uma oportunidade de entregar o currículo dele, porque ele não tinha sido chamado, entendeu? Então assim, ele já conhecia a empresa, ele conhecia a empresa, olha só, ele sabia o que a empresa fazia, sabia, ele era soldador, se eu não me engano, era soldador, ele sabia o que a empresa fazia, sabia o que a empresa precisava de soldador, foi lá, e tava esperando a oportunidade pra abordar o recrutador, entendeu? Entendi. Tá. Mas é bem legal assim, o evento, é bem diferente assim, né, porque todas as empresas estão ali, tá todo mundo te olhando, entendeu? Tá todo mundo te vendo. Pra essa do Quebec Intet, você foi pra duas entrevistas ou não? Três. Então você fez essas três entrevistas no mesmo dia lá? No mesmo dia, no mesmo, você podia marcar pra dia diferente, tá? Sim. Mas assim, o custo pra mim seria maior. Ah sim, você já tava ali, né? É, já fiz tudo no mesmo dia, fui marcando assim, e uma coisa que eu fiz que é errado, tá? Eu aprendi. Não façam isso. Espacem bem as entrevistas quando for me chamar, se você tiver essa opção. Exemplo, vão te marcar pra entrevista 10 horas, você vai poder escolher, ah, 10 horas. A próxima, se você for chamado pra uma próxima entrevista, marca meio dia. Entendi. Entendeu? Eu marquei assim, 10, a outra eu marquei 10,40, e a outra eu marquei 11,5. Entendeu? É, fica muito ali em cima, né? Você fica arrochado. Eu me atrasei pra de 10,40, eu me atrasei. Entendi. Essa é uma ótima dica, né? Pro pessoal já ficar atento aí. É, porque aconteceu um atraso, que eu vou explicar pra vocês o que aconteceu na primeira entrevista, e aí acabou que a outra entrevista deu uma atrasada, né? Entendi. Bom, aí na primeira entrevista que eu cheguei, fui falar com a pessoa, tinha um tradutor, tem tradutor, tá? As pessoas falando, falem a verdade do teu currículo, porque se eles acharem interessante o teu currículo, mesmo que você não tenha o idioma, tem tradutor lá dentro. Então, dependendo da tua posição, da posição que você vai se inscrever, eles vão, vão te ajudar com, com a questão do idioma, tá? Depende muito da tua posição, né? do que você tá se inscrevendo. Então, eu cheguei, a primeira empresa era de Quebec City, e o rapaz já falou em francês comigo. E eu falei a mesma coisa, né? Cumprimentei em francês, mas falei que não falava francês e tudo mais. Mas que eu tava disposto a usar o tradutor, ou falar em inglês. E aí, ali foi horrível, tá, gente? A primeira foi muito ruim. É? É. Aí o rapaz falou assim, não, não, então, você vai fazer em inglês, é com a outra moça aqui do RH aqui. Aí a moça não tava ali. Entendi. Aí ele foi chamar a moça, a moça foi ser chamada. E aí ficou eu olhando pro recrutador, recrutadora na minha cara, aquele silêncio, né, mortal. E, isso, né? Ficou naquela, aquele clima, né? Sim, ficou chato, né? Porque, se ali tivesse um francês, podia ter uma conversa mais informal, né? Falando sobre o Brasil, sobre a cidade, o clima, o evento, assim, né? Tô aí. E aí, chegou a moça, e eles fizeram a entrevista, a moça foi super educada, mas eu já entendi que ali, já tinha dado, não ia dar certo. Eu tinha entendido que não ia funcionar. Sentei ali do lado, fiz, né? Falei com a moça, fez entrevista, perguntou, fez tudo em inglês, tranquilo. Aí saí dali, por causa desse tempo, que eu fiquei ali parado esperando, eu atrasei pra outra. Sim. Pra outra empresa, que também era da região próxima de Quebec City. fui pra outra. Na outra entrevista, tinha um recrutador brasileiro. Tinha o canadense e um brasileiro, né? Tinha um recrutador brasileiro. E aí, ele falou, e aí, nessa conversa, porque o recrutador canadense, por causa da demora, ele tinha saído e achou que não ia aparecer. Né? Aí, eu conversei com o brasileiro, porque eu conversei com o brasileiro. Aí ele falou, olha, é o seguinte, aqui é o seguinte, é a nossa empresa. Francês, inglês, português. Mas, ele já falou assim, português, cara, é zero. Zero chance. A gente vai fazer, mas a chance é mínima. Mínima. Então, assim, francês e inglês, gente. Inglês, assim, francês e inglês. É isso aí. Francês e inglês. Francês, você tá muito diferente. pra Quebec, em Texas, tá muito diferenciado. É um diferencial grande. Entendeu? E aí, fiz a entrevista com o rapaz, foi muito boa a entrevista, ele foi muito educado. Fiquei também de receber, ficar recebendo retorno pra uma próxima fase. Ali, eu já fiquei mais feliz, né? Porque até então, eu falei, tá vendo? Eu vim aqui, perdi dinheiro, perdi tempo, por causa da primeira entrevista. Na segunda, já fui melhor. E a empresa, olha só, a empresa, essa segunda empresa, perguntou se eu tava fazendo entrevista com outras empresas. Perguntou, e perguntou, quais? Ah, é? É. Acontece. Entendi. Pergunta. Ele perguntou, ah, tá, interessante, tá, bacana. Fechou isso, fui pra terceira, pra terceira entrevista, pra última, né? Em questão. e essa última, que a coisa aconteceu, deu o match, né? Que quando eu fui falar com o entrevistador, com o recrutador lá, ele já falou inglês. Ele não falou em francês. Ele já falou inglês. Ele já me deu, good morning. Aí eu falei, opa, né? Aí eu falei, dei good morning, e a entrevista começou normal. ele era o diretor de, era o diretor da empresa lá, tá? Entendi. Da área técnica. Então, ele começou a falar e tal, e essa entrevista, bem interessante, que essa posição, essa, por isso que eu falo, cara, precisa estudar realmente. Filhão, você, é crucial mesmo. Estude, não faça um currículo contra o C, contra o V, porque, cara, perde muita chance. E nessa entrevista, nessa empresa, eu sabia que eles tinham um sistema, que eu trabalhei com isso numa outra empresa aqui no Brasil. Eu trabalhei implantando esse sistema, dentro da área de produção. Então, eu trabalhava com a área produtiva, a área de produção, mas eu também trabalhava com a área de TI, nessa experiência. Então, era uma área, eu não tinha só TI e eu não tinha só produção, eram as duas coisas. E eu coloquei, porque eu estudei isso, sabe, quando eu vi o nome do sistema, eu falei, eu tenho essa experiência. Então, eu preparei, dediquei, detalhei bastante as minhas atividades dentro dessa experiência dessa empresa. Detalhei bem o que eu fazia. E aí, fui pra lá. Ele perguntou da minha experiência atual, né, ele perguntou da minha experiência atual, aí, chegou o momento de perguntar muito e ele não entendeu. Falei, peraí, mas você, pra eles, não existe isso de você ser área de gerencia, você trabalhar com gestão de pessoas e você ser especialista técnico. Buga a cabeça deles. Eles não entendem isso. Ou você é especialista ou você é gestor. E aí, ele perguntou, mas você é especialista ou gestor? Eu falei, na minha atual empresa, eu faço as duas coisas. Eu, né, tenho uma equipe técnica, quando a equipe técnica não consegue avançar na resolução de problemas, eu entro como especialista pra poder resolver o problema. Tá? Aí, ele falou assim, tá, mas o que que você, aonde você se identifica mais? A pergunta dele foi essa, né? Aonde você se identifica mais? E aí, eu perguntei, Jesus, o que que esse cara quer saber? Qual é a resposta que ele quer? Exato. E eu falei, cara, eu vou responder aquilo que realmente é o que eu gosto. Falei, eu prefiro a área técnica para a parte de especialista técnica, né, de solução de problemas. Aí, aí, cara, me deu um estralo, me deu um estralo assim, exemplo, eu já usei um exemplo, na minha experiência na Coca-Cola, quem que eu falei na minha empresa? Na minha experiência aqui no Brasil, lá na empresa, eu trabalhei implantando esse sistema, né, aí ele, aí o olho dele brilhou, cara, foi perceptível. Gente, façam leitura, né, leitura, comportamento, comportamental dos seus, dos seus entrevistadores, porque eles também fazem de você. Sim, com certeza. Cara, eu vi que a expressão dele mudou. Aí ele falou assim, ah, legal, então, peraí, qual é a maior dificuldade na implantação desse sistema? Aí ele vai te testar, ele vai saber o que você, realmente, se você sabe, se você sabe o que eu falo. Você entende daquilo, né, se você tem o normal daquilo, né, cara? Exatamente, por isso que eu falo, não minta, senão você passa vergonha. Não, senão você passa vergonha. E aí eu falei, olha, no meu entendimento, a maior dificuldade na implantação do sistema, tá, desse sistema que envolve todas as áreas da empresa, são pessoas. Porque as pessoas precisam comprar a ideia do sistema, as pessoas precisam usar o sistema. A operação precisa comprar a ideia, você tem que trabalhar junto com o time de operação. Porque se os operadores não compram, o seu sistema tá fadado ao fracasso. não adianta fazer o melhor sistema do mundo se ele não for utilizável pelos operadores. Aí, cara, ele falou assim, cara, é isso, exatamente isso. E aí, dali em diante, a entrevista tava marcada pra 20 minutos, a entrevista durou uma hora. Outras pessoas estavam esperando, ficaram esperando, e ele começou a direcionar as outras pessoas pra outra entrevistadora, e aí chegou um momento que ele falou assim, poxa, Então, a gente já tá muito tempo aqui, a gente precisa encerrar. Eu posso te marcar uma entrevista amanhã com o meu, com o profissional da minha equipe lá no Canadá online? Era dia 1º de maio, né, dia trabalhador aqui no Brasil. Eu falei, claro, pode sim, você vai voltar hoje, você volta amanhã, como é que tá? Eu falei, não, eu volto hoje, você veio hoje, volta hoje? Eu falei, sim, pô, onde você mora? Eu falei, moro, eu falei, eu falei, Petrópolis e tal, mas quanto tempo? Ah, fica mais ou menos uns 700 quilômetros aqui de distância, 600 quilômetros de distância, mais ou menos. Uau, e você veio pra cá, poxa, obrigado, e tal, não sei o que. Assim, eles reconhecem o esforço, entendeu? Tiagão, só te interromper, eu falei, só te interromper um pouquinho, perdão, isso aí que você tá falando agora, eu tô até arrepiado aqui, que eu acabei de falar isso agora de manhã, porque tem brasileiros fazendo entrevista pra províncias de New Brunswick, sabe? Então, nós criamos um grupo, né, dessas pessoas que estavam fazendo entrevista, e eu mandei pra eles um áudio, um videozinho meu, falando exatamente, dando uma dessas dicas aí, porque a hora que a pessoa te perguntar, né, no caso, de onde você veio, como é que você vai? Você fala, cara, eu vim de, a feira em São Paulo, eu vim de Belo Horizonte, tem gente que tá vindo, tá indo de Curitiba, foi de carro de Curitiba pra lá, então, menciona, olha, eu vim de Curitiba, fica 1.400 quilômetros daqui, nós dirigimos, eu e meu amigo, tal, 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 porque a gente realmente, né, ele vai ver o nível também do seu interesse, cara, esse cara aí, ele tá determinado, ele não veio aqui pra brincar. Não, pode, em certas partes, né, cobrir uma certa carência, uma certa deficiência, que talvez você deixou ali também, sabe? Exato. Com uma atitude, com um posicionamento, né, então, muito, muito importante, você reforçar isso aí, porque nos próximos eventos que terão, vai ter novamente agora, feira pra P.I., vai ter feira do Grupo Irving novamente, e também vai ter feira do Talent Montreal, em novembro. Talent Montreal. Então, essas dicas servem para as pessoas. Sim, é muito importante, porque, se você estiver no processo, de empatado com alguém, né, vamos supor, se você tá empatado com alguém, a tua motivação, a tua determinação, vai fazer diferença. Exato. Vai impactar a pessoa. Eles não, o que eu tive de impressão, é que eles não estão acostumados, com pessoas lutando, por uma posição. Sim. Eles não estão acostumados com isso. Entendeu? Não é uma coisa que é do, tipo, do feitinho deles. Pra você ter uma ideia, quando eu falei isso, ele falou, uau, olha só, mas você tá, aí, você tá fazendo, entrevista, falou, 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 Falhou, Falhou, Tiago. Perguntou de novo, essa empresa também perguntou. Eu falei, tô, aí perguntou mais. Falhou. Tá me ouvindo? Falhou aqui. Até onde foi? Falou aí na parte que, na parte que você falou assim, a hora que você falou da onde, que você via a distância, você falou que eles não estão acostumados, né, com a pessoa tá ali competindo, batalhando por uma vaga, né? Continue. Aí, então, interessante, porque ele, me parece que eles não estão muito acostumados com isso. Então, isso se torna um diferencial. E aí, esse, 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 esse entrevistador foi e falou assim, quais empresas, você tá fazendo mais entrevistas aqui? Falei, tô, quais empresas? E pediu pra eu falar, quais empresas você tá fazendo. Então, olha só, minha empresa, você sabe que essa área de especialista, e ele começou a defender a empresa dele. Olha, lá na nossa cidade, tem um custo de vida baixo, ou não é um salário atrativo, e, e tem isso, tem uma comunidade de, né, já de, de pessoas da América do Sul, e começou a falar dos benefícios da empresa. Ali eu entendi, eu falei, opa, tô bem. Tô bem. A Lisa sentiu que tinha sido totalmente diferente, né, das outras duas, né? Eu falei, acho que eu fiz alguma coisa que deu certo. E ali, ele falou, olha, vou confirmar com você, vou te mandar um e-mail pra você fazer entrevista, então amanhã. Tá bom? Você tem problema pra você? Você não vai estar cansado? Eu falei, não, pode marcar. Pode marcar que amanhã a gente faz. E aí, funcionou, eu saí dali, né, aí a gente mandei mensagem, tava voltando pra, pra, pro Rio, né, aí eu mandei mensagem pra Claudinho, falei, Claudinho, saí, saí, foi bom, foi bom, foi bom, acho que deu certo. E eu não acreditava, porque, cara, francês, como é que eu podia imaginar que ia dar certo no francês? Nunca que eu faria um negócio desse assim, cara, mas é que, pesquisa, posiciona, coloca-se à disposição, seja verdadeiro, naquilo que você tá se propondo, e ouve a esposa. É, ouve a esposa. E aí, fiz a entrevista, né, aí eu fiz a próxima entrevista, que era online, aí foi mais técnica ainda, porque já era o meu futuro gestor realmente, da onde eu vou trabalhar, e foi super tranquilo, foi em inglês também, foi online, foi super tranquilo, ele foi muito educado, foi ali mais uns 40 minutos ali, tinha entrevista, e eu sabia que ele tava entrevistando duas pessoas, porque ele comentou, e fechou. Fechou aí o processo, entendeu? Aí, falou, beleza, a gente entra em contato, e encerrou. Assim foram as entrevistas. Então, ali no final dessa entrevista aí, ele já te deu um feedback, já disse, não, a gente vai contratar você, foi isso? Não. Não? Não dera. Não. Falou que gostou e tal, e ele entraria em contato. E acabou aí. a resposta, se eu me contratar, não chegou dois dias depois, por e-mail. Ah, tá. Dois dias depois da entrevista, então, aí ele entrou em contato, você recebeu um e-mail, como é que foi? Recebi, recebi um convite de reunião, olha, um convite de reunião, do pessoal do RH da empresa, já do RH da empresa, não mais ali, do pessoal do Quebec, já do RH da empresa, marcando, me solicitando para marcar uma reunião, e aí o título do e-mail, quando eu vi aquilo, eu tive um treco, porque eu estava trabalhando, né, e eu vi essa chamada, eu vi esse e-mail, né, eles mandaram um convite de reunião, para fazer uma reunião, e estava assim, job offer. Ah, eu entrei em parafuso, cara, eu entrei em parafuso, eu liguei para a Rochelle, na mesma hora, eu falei, consegui, amor, a gente conseguiu, a gente conseguiu, a gente conseguiu, e eles marcaram uma reunião, para apresentar a job offer, eles estavam apresentando a job offer, tá, e aí Deus é muito bom, Deus é muito bom nesse processo, porque assim, pensa, uma pessoa que estava pensando, em ir para o college, com todo aquele recurso, que você precisa para o college, que não é um esforço sobre, sobre humano, sob natural, porque você precisa, sabe, não é fácil, independente do que você vai escolher, o caminho que você vai escolher, tem os seus esforços, então é um custo, que a gente estava, sabe, é um custo, e aí você, eu já estava concordando, se recebeu uma job offer, mesmo que fosse para um salário mínimo, eu já estava assim, eu já estava bom, eu já não ia pagar mais aquele custo inteiro, sabe, e aí, toda vaga no Quebec Intet, todas as que eu vi, não posso dizer todas, acho que eu não li todas as posições, mas todas as que eu me inscrevi, ela tinha um range de salário especificado, eles colocam o range, olha, daqui até aqui, o seu pagamento, você já sabe, tá, e aí, quando eu recebi a job, ela era 15% a mais, do que o máximo que estava proposto, na vaga. Isso. Então foi uma surpresa muito positiva, né? Exatamente. cara, eu só podia ver o outro, é sério, é sério, era assim, foi desse jeito, sabe, então, aí eles apresentaram, né, ali a proposta, fizeram uma apresentação mesmo, pegaram, abriram a proposta, mostraram os detalhes da proposta, cada lugar, aí eu tive que fazer entrevista, essa reunião, com o diretor do RH, porque ele que falava inglês, então, eu fiz a entrevista, ele explicou detalhadamente cada coisa, mostrou ali a minha futura estação de trabalho, a mesa, mostrou o ambiente de trabalho, mostrou todos os benefícios, assim, em relação à parte organizacional, a parte da, como é que funcionam os empregados, como é que eles se interagem, e tudo mais, e aí, eu recebi aquilo, eu fiquei esperando saber o que ele ia me perguntar, aí ele falou, olha, pensa, reflita sobre isso, converse com a sua família, tá, a gente vai marcar uma segunda reunião, onde a gente vai apresentar para você, provavelmente, como é que fica o seu salário líquido, seu net salary, para você ter uma ideia do seu budget, tá, para a sua família, se quiser, você pode trazer a sua esposa, para participar da reunião também, para ela entender, porque a nossa preocupação, é que toda a família, seja bem informada, esteja entendendo, esteja animada, né, para esse tipo de mudança de vida, muito bacana, e aí, eu já queria dar o sim, já queria dar o sim, eu acho que eu digo sim, mas, eu segurei o ímpeto, segurei ali o ímpeto, falei, tudo bem, aí ele marcou, depois, se for, numa quinta-feira, ele marcou para a segunda, da outra semana, e aí, já participou, a pessoa que me entrevistou, aqui no Brasil, e esse diretor de RH, fizeram ali a entrevista, e eles perguntaram, e eu ainda não tinha recebido, a resposta da Irving, e o meu coração, queimava, ali, pela, por New Brunswick, né, porque eu, eu acabei nutrindo, um sentimento muito grande, pelo Atlântico Canadense, por causa do vídeo de vocês, por tudo que eu vi de vocês, eu comecei a nutrir, um sentimento muito forte, pelo Atlântico Canadense, de querer estar ali, de fazer a diferença, de mostrar que é possível, e tal, e aí, eu estava naquela expectativa, ainda, de dar, ah, será que vai vir da ANG, será que não vai vir, como é que vai ser, aí, me veio, assim, cavalo selado, cavalo selado, aí, quando ele, na hora que ele perguntou, falou assim, então, apresentou tudo, falou, então, como, como, você aceita, né, a gente, né, me perguntaram se você aceita, mas, ficou aquele, tipo, e aí, né, aí eu falei, olha, eu aceito a proposta de vocês, sim, e tal, realmente, pra mim, pra gente, a gente tá muito feliz, tá muito contente, e tal, aí, o cara, o cara da área técnica, falou assim, cara, que legal, a gente tá muito feliz em receber você, poxa, vai dar muito certo, e tal, 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 parará, 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 e aí, dali em diante, ele falou, olha, vocês vão receber, né, o contato da empresa, de consultoria nossa, e vai fazer todo o processo, né, de migração, do seu, vai te apoiar no processo da tua família, e tal, e, e aí foi, foi assim, aí, na quarta-feira, pode ir, no dia seguinte, no dia seguinte que eu disse sim, no dia seguinte eu recebi a resposta da Irving, gente, dizendo, olha, ele falou, olha, gostamos muito de você, né, mas o seu currículo fica na nossa base de dados, e por hora não vamos seguir com o teu avanço no processo, e tudo mais, optamos por os dois candidatos, não sei o que, parará, parará, enfim, então, pessoal, cavalo selado. Se você não pula, se você não pula, não cavalo selado, eu moro, né, você tá na fé. Exatamente. Show de bola, cara, em que ponto que tá isso aí hoje, Tiago, você tá acompanhando, como é que tá? Tô, vira e mexe, foi o que eu te falei, né, é difícil guardar ali, guardar a expectativa, né, porque o tempo deles é diferente do nosso, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de não demonstrar uma ansiedade, uma falta de paciência, porque eles são planejados, então o tempo é diferente do nosso. Quando o cara fala que é urgente, pra gente, ele já tá atrasado. Sim. E o urgente deles não, o urgente deles é atenção. Então, assim, a gente tá acompanhando, eles solicitaram, já solicitaram, a gente já mandou toda a documentação da minha família, né, eles já deram entrada no CAC, né, então é um certificado de aceitação do Quebec, pra todo residente temporário, é necessário ter esse CAC, sem o CAC você não consegue fazer o processo de visto, então eles solicitaram o CAC, a gente tá aguardando agora o meu CAC chegar, que é o certificado, né, e eles também já solicitaram a assinatura do formulário do CAC da Luísa, porque ela, como estudante, né, com permissão de estudante, ela precisa ter o CAC, pra poder ter a permissão de estudante. O Gabriel, pela idade, não precisa, ainda bem, e a Rochelle, ela só vai com o Work Permit aberto, né. Bom, então agora que já tá praticamente assim, né, decidido, né, a vinda de vocês é só questão de tempo mesmo, de processo, essas coisas assim, e pela experiência que você viveu, né, desde quando que você começou até agora, quais que foram os desafios, assim, mais, mais importantes, quais foram os maiores desafios que você vê nessa caminhada aí, pra você conseguir a entrevista, pra você conseguir ser aprovado, o que que você acha que pesa mais, e que realmente é uma coisa mais ou menos incomum, assim, pra todas as pessoas, o que que você acha, Brody? Eu acho que venceu o medo, acho que é um grande desafio, fazer o que é preciso ser feito, porque a gente sabe que tem que ser feito, mas a gente não faz, e a gente se sabota nisso, né, por medo, por medo, por medo, pelo medo do fracasso, pelo medo de, ah, não vou conseguir, a gente prefere não fazer o que é preciso ser feito, tá, isso eu acho que pra mim é o grande desafio, é, eu preciso do inglês, ah, mas eu não vou conseguir falar, vai demorar, é, vai demorar, mas como você fala, vai demorar, o tempo vai passar igualzinho, vai passar, se você não começa hoje, vai continuar demorando, vai demorar o mesmo tempo, então assim, ah, a gente arruma muita desculpa, entendeu? Sim, com certeza. O momento que eu decidi, que eu falei, cara, eu vou fazer, eu vou, não sei por onde, mas eu vou, decidi o planejamento, cara, eu vou pelo college, o que que eu preciso, eu preciso disso, disso e disso, então vamos executar, nunca fechei a minha visão, pra outras possibilidades, exato, mas naquilo que eu determinei, eu comecei a fazer, toda hora, o medo, a dúvida, tenta te sabotar, toda hora, então você tem que batalhar com isso, batalhar com isso, sabe? E aí, é, veio as outras oportunidades, como eu falei, apareceram as outras oportunidades, então, quando aparecer, ah, pô, apareceu a entrevista, não se sabota, cara, não se sabota, ah, não vai dar certo, não, faça o que é necessário ser feito, o que que é necessário ser feito, o que que você pode fazer? Eu posso me escrever, eu posso ver o que eu posso entregar, eu posso estudar o meu currículo, eu posso preparar o meu currículo para as oportunidades, e eu posso me escrever, é isso que eu posso fazer, é isso que está sob o meu controle, e deixa o outro, a outra parte, decidir o que ela quer, isso eu aprendi. e as oportunidades só vão aparecer para quem está fazendo, não é, Tiago? Exatamente. como você falou, é muito importante, porque as pessoas falam assim, ah, eu não vou começar agora, ou eu começo, mas começo ali mais ou menos, depois falam assim, ah, mas o negócio não deu certo para mim, mas não deu certo também, porque, em muitos casos, a pessoa, ela não fez realmente o que precisava, né, ser feito, ela mesmo se sabotou, ela mesmo ficou pelo meio caminho, vou fazendo aquilo ali meia boca, da mesma forma que você disse, olha, eu vou fazer, agora vai, eu também, quando eu decidi, eu não sabia como iria realmente acontecer, eu sabia o que eu precisava fazer, e foi o que eu fiz, né, eu comecei a estudar inglês, com foco, com dedicação mesmo, sem ser como, ah, não estou brincando ali, não, isso aqui é o meu futuro, não é um passatempo, não, eu estou levando aquilo ali como que fosse a grande virada de chave da minha vida, da vida da minha família, né, é por eles, é com esse objetivo, então, e automaticamente, cara, e é para tudo na vida, né, se você se empenha em algo, né, aquilo ali vai te trazer o resultado, cara, eu não tenho dúvida disso, e hoje nós vivemos um momento, não sei se você consegue visualizar isso também, porque quando eu comecei o canal, a gente não ouvia falar desse processo, a gente não ouvia falar de job offers, e o próprio Canadá, ele vive um momento de área industrial, de demanda por profissionais de trade muito grande, né, chegou num ponto hoje, está tão assim que, você tem aí a própria possibilidade, de já começar uma entrevista em inglês, você vai se preparar, ter oportunidade de se preparar, para o francês, eventos presenciais, eventos online, as províncias indo ao Brasil, né, fazendo eventos exclusivos para a gente, então, assim, é novidade, cara, é o melhor momento, para se conseguir uma job offer, é agora, né, nesse momento daqui para frente, e os próximos anos aí, tem essa tendência, então, se você que ainda não começou a se preparar, né, Tiagão, tem três anos, que a gente não fez, comece, cara, porque agora é a hora, começa agora, o Quebec tem uma, um parque industrial muito grande, tá, sim, e assim, há uma demanda absurda, absurda, de profissionais, principalmente em cidades fora do grande centro, mas muita, 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 pessoa que a gente já tem contato lá na cidade, mandou para a gente, falando que as empresas estão botando placa, e é isso você não vê no Brasil, não para a área de indústria, botando placa na frente da empresa, você falou assim, preciso, então, assim, a demanda, acho que o momento é muito favorável, é muito favorável, eu nunca ouvi, nesse tempo que eu pesquiso, ver que uma província, ou províncias vão sair, da sua origem, e vir ao Brasil, para buscar profissionais, gente, isso é fora do normal, é impressionante, é impressionante mesmo, você falou tudo, se você parar, se você parar, pensar o custo que isso é, é altíssimo, é altíssimo, então, assim, a tendência, você sempre traz isso, você sempre traz isso, as notícias lá do, do Canadá, as notícias que aparecem, nos jornais canadenses, eles necessitam de uma demanda, eles precisam entregar essa demanda, para que, fique no zero a zero, as coisas continuem acontecendo, sim, para continuar acontecendo ali, pelo menos, para manter as coisas, do jeito que estão, pelo menos, ou seja, se você não começou, há dois anos atrás, cara, começa, que a demanda, vai existir, e se você, ouviu o filhão lá atrás, e já tinha começado, cara, se prepara, que a tua hora está chegando, sim, eu falo, que daqui para frente, irão aumentar, o número de pessoas, enviando um direct, porque muitas pessoas, construíram esse tripé, que a gente fica parecendo ser chato, mas isso aí é repetitivo, mas, cara, é isso que vai realmente, sustentar o seu projeto, e na hora que você, isso tiver a oportunidade, você fala, cara, olha, você vê, eu fiz, essas coisas, que teoricamente, são básicas, né, mas é isso realmente, que me levou, até a chance, de conseguir uma entrevista, de conseguir um trabalho, né, e de vir morar no Canadá, então a gente fica muito feliz, né, com o seu relato, né, com a sua experiência, né, de vida, por você ter, é, entendido, que por mais, que você sendo, de repente, na formação, um engenheiro, você teria a possibilidade, a profissão é regulamentada, a empresa não te conhece, mas você tem habilidades, dentro da sua carreira, né, o seu sumário ali, de coisas que você executou, a sua descrição das atividades, elas não precisam ser, exatamente, de engenharia, para uma fábrica, conseguir te encaixar ali, num gerenciamento de projetos, num desenvolvimento de projetos, uma supervisão de manutenção, né, independente, conforme for a área que a pessoa trabalha, então você pegou isso aí, né, e voltou, a chama, opa, peraí, tem sim uma possibilidade, né, o filhão está batendo nessa tecla aí, está dando essa... Então, vamos em frente aí, e a esposa, né, como você disse, né, eu falo aqui, falo para o pessoal que nos acompanha, a mulher é realmente a luz da nossa casa, né, cara, então, eu fico emocionado mesmo, quando eu falo isso, porque eu sei da importância dos nossos cônjuges aí, então, parabéns a você, mais uma vez, parabéns a Rochelle, pelo empenho, pela parceria com você, porque o sentimento que você deve ter por ela, eu acredito que é o mesmo que eu tenho pela Claudinha, né, que está aqui comigo, do meu lado, então eu fico muito feliz mesmo, cara. Eu costumo falar que ela é o meu radar, né, Sim. A gente, o homem, é muito direto, a gente é muito focado, e elas percebem o que está na periferia, elas conseguem perceber o que a gente não percebe, Exato. Entendeu? Então, assim, ela, sem ela, cara, nada, acho que, realmente, eu não teria forças e, 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 e dedicação que eu precisasse, né, que eu preciso, por exemplo, agora, eu já sei que eu preciso do francês, né, então, o processo não acaba, tá, gente? Você é chamado, mas você continua precisando fazer o que precisa ser feito. Então, agora, eu sou francês, loucamente, para chegar lá e apresentar um nível de francês diferente do que a empresa me conheceu e, realmente, mostrar o que eu sou capaz de fazer lá dentro. Sim, com certeza. E ela, nesse processo, ela tem toda a paciência, ela, ela vai junto comigo, ela fala, não, estuda sim, vai, se dedica, vai fazer, né, e, cara, nossas espostas, elas são, literalmente, ali, o nosso direcionador, né, é como se fosse o nosso balizador, de que eu costumo falar isso mesmo, elas são os nossos radares. Sim, com certeza. E, assim, a tua, a tua influência é tão grande, é tão grande, que até a minha sogra, cara, tá estudando inglês. Ela também, que bonitinha! Tá estudando inglês, tá animada para ir para fora, tá vendo lá, às vezes, ela fica com medo do caso da questão da idade, eu falei, sogra, tem vários caras que, faz o inglês, o inglês é a tua porta, se tu não começar, tu não vai ter o que é necessário. Então, cara, enquanto tu tá aí, faz o inglês. E ela tá, mesmo, estudando, afim, tá fazendo também o curso da C, então, tá lá, tá metendo bronca. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que fala assim, crianças fazem o que querem, e os homens fazem o que precisa ser feito. Essa que é a chave. Essa é a chave. Action, né? Action, exatamente, tá aqui, ação, ação. Faça, né? Tiagão, muito obrigado, cara, tô muito feliz, queria que você deixasse ainda uma mensagem, né, pro pessoal, né, qual seria o conselho que você poderia dar pra quem tá nos assistindo agora, que tem, né, esse desejo no coração de vir morar aqui no Canadá. Cara, primeira coisa, idioma, idioma. quer ir pro Canadá? Estuda, tá, estuda. Não sabe ainda pra onde ir, eu diria o inglês. Não sabe pra onde ir, ainda não estudou, não viu como é que teu perfil funciona, eu diria que inglês. Mas, cara, o idioma é o início, é o pontapé, sabe, é o inicial. Porque isso vai te colocar numa posição, não adianta falar, ah, eu quero ir pro Canadá, cara. Tá estudando inglês? Não. Então, não vai, é difícil, posso dizer que é impossível? Não, não é porque nada é impossível. Sim. Mas assim, primeira coisa, estude muito o processo, né, estude muito o teu perfil, se conheça, entenda as suas habilidades. É muito difícil, né, a gente, quando a gente fala assim, ah, fala três coisas boas sobre você, a gente fica, ah, ah, gaguejando. A gente precisa se conhecer, precisa saber a minha habilidade, ah, eu sou matírio-renda. Perfeito. O que eu sei fazer? Estuda. O que você sabe fazer? Estuda o que que é matírio-renda, aonde você quer ir. O que que ele faz? E aí sim, você começa a fazer isso. Cara, parece louco, parece louco, e óbvio, comece pelo tripé, monte o seu tripé. Acho que não tem, não tem, pontapé melhor do que esse. Não tem. Monte o tripé. Ouça o filhão, vai lá no canal em 2018, e comece, eu assisti todos os vídeos, porque foi isso que eu fiz, e deu certo. Show de bola. O Tiago, pessoal, e a Rochelle, eles têm um perfil, né, no Insta. Qual que é o perfil de vocês aí, Tiagão, pra gente passar pra galera, que vocês vão dar várias dicas, mostrar como é que tá sendo o processo, né? Brasileiros no Canadá, é underline duas vezes, né? Underline, underline. Lá a gente tá compartilhando as nossas experiências, Como é que tá sendo esse processo, como é que foi. A gente dá um pouquinho de dica, né? Agora, ali do Quebec, e a gente também compartilha as vagas que a gente recebe, que a gente vê as oportunidades que tem, a gente também tá colocando lá. Então, a gente tá trazendo tudo aquilo que a gente tá vivendo, que a gente vive, que a gente vai viver ainda. e vem abrindo ali pro pessoal poder também tá alcançando, tirando dúvidas e vendo como que as coisas funcionam em si, né? Como a gente tem uma família aí com perfil específico, com dois filhos, né? Dois filhos pequenos, bem novinhos. Então, a gente tá compartilhando várias informações e trazendo essa ajuda ali pro pessoal. Bacana demais. Eu vou deixar aqui embaixo, aqui embaixo na tela aqui, o Instagram deles, tá? Pra vocês seguirem. Eu vou deixar na descrição também. Seguem eles lá, porque são... É uma visão diferente, né? Igual, por exemplo, eu compartilho a minha vida com a Claudinha, mas eles têm duas crianças, um de sete, um de cinco anos. Então, são outros desafios, né, Tiagão? Outras coisas a serem analisadas. Quando eles chegarem também lá, né? Pra eles poderem mostrar pra vocês a escola de menino. Então, tudo isso aí é um processo diferente. Vai ser bem bacana a gente também acompanhar vocês e conhecer como que foi essa chegada sua aí. Quando vocês vierem pro Canadá, né? Como vai ser esse início da vida de vocês aqui. Tá? Muito obrigado mesmo. Continue correndo bem, né? Pra vocês. E contem com a gente aí, tá? Qualquer coisa, é só chamar. E em breve, nós vamos nos encontrar lá no Quebec, né? O próximo vídeo vai ser ao vivo lá no Quebec, se Deus quiser. Vai ser ao vivo. Vamos no Team Hortons lá e vamos tomar um café. É isso aí. Bacana demais. Muito obrigado, filho. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado mesmo. Acho que eu vou... Obrigadão mesmo. Deus abençoe. Dá pra chamar o pessoal aí? Pra eles aparecerem aí? Tá. Amor, chama lá. Vamos fazer um Fala, filhão. Eu, você e o Gabriel. É a minha filha, ó. Isso aqui é da minha filha, tá? Olha, minha filha. Ó, isso aqui é da minha filha. Tá vendo aqui o ursinho dela? Gabriel, vem pra trás, meu filho. Você sabe o que é isso aqui? Você vai ver desses aqui lá no Canadá. Aqui no Canadá. Vai ter um monte pra você lá. Vai ter muito. Não, ela já tá com uma lista do que ela quer que a gente compre. Tá bom. Aqui, ó. O dia que o Ti for lá visitar você, a gente vai levar uma caneca pra você dessa aqui. Olha aqui, ó. Minha filha. Essa aqui, ó. Aqui, ó. Quando eu for ir te visitar, eu vou levar uma caneca dessa aqui pra você, ó. Que beleza, hein? E nós vamos levar um urso pra você também, tá? E... Tu vai ganhar um urso também. E o Gabriel, depois, ele vai pedir um presente pro tio. Tá, Gabriel? Vai pedir um presente? Aí a gente vai levar pra você lá. O que tu quer? O que que você quer? Fala pra mim. O carro de corrida. O carro de corrida? Ah, bacana demais. Nós vamos levar, ué. A gente quer prestar pra te dirigir. Vamos fazer um fala, filhão? Vamos fazer um fala, filhão? Todo mundo, assim, ó. Eu vou contar até três e vocês vão falar, fala, filhão. Um, dois, três. Fala, filhão! Pessoal, obrigado mais uma vez. Tá, Thiago? Opa. Rochelle? Luísa? Obrigado, gente. A Claudinha tá pintando o cabelo aqui. Mandou um abraço pra vocês. Manda beijo pra ela. Um abraço pra vocês também, gente. Pode deixar, gente. Beijo enorme pra vocês. Com Deus. Beijo, tá? Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, Luísa! Tchau, Luísa. Tchau. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse bate-papo que eu tive com o Thiago. Que você se prepare, construa o seu tripé. Participe dos eventos de recrutamento. Mais uma vez, você que não conseguiu participar da feira de New Brews, vai ter próximas, nos próximos meses aí, feira da Ilha do Príncipe Eduardo aí no Brasil. Vai ter feira da Talent Montreal também em novembro. O Grupo Irving vai estar no Brasil em outubro. Então, gente, tem muita chance, tem muita coisa acontecendo. Esse realmente é o melhor momento pra você conseguir a sua job offer, beleza? Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você já é inscrito, já sabe. Esmaga o botão do like pra que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Siga firme. Não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. Deus abençoe vocês, como sempre. Um abraço!